O que é isso? O que você disse? O que você disse? O que você disse? Então, GO! Não, tá! O que você conseguiu? O que você conseguiu? não é tão bonita mas por que você está que você está irem eu 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 Smile, smile. Maiti, smile. Bow, bow. Say, thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.